Olha, aqui na Ford Center, no setor de seminovos, só tem carrão esperando por você. Todos os carros com muita procedência, qualidade e o que é melhor, um preço super caprichado também, né? Maravilhoso, gente, dá uma olhadinha. Ideia, 2007, completa, inclusive com rodas em liga leve, tá? Bonita, hein? Preço de pedida do mercado, 29 mil reais. E aqui? Aqui com a gente só, 27.500. Legal, e você pode financiar com a entrada, traga pra cá, se você é novo, que vai ser bem avaliado. Agora, quem procura um carro mais espaçoso, tem o Focus. Não, ia ser novo, né? Lindo. 2011, o carro com 5 mil quilômetros. Isso, realmente. Maravilhoso, o sedã. Completo, tá. Isso, 2.0. Preço de pedida do zero quilômetro, 63 mil. Conosco, 53.500. Olha, tá caprichado, hein? Vem pra cá que tem mais. Mais um carro com espaço, palha o ícone. Maloker, maloker, tá, gente? Esse carro pedida do mercado, 45, 46 mil reais. 2.009. 2.009. Somente na Ford Center, 39 mil reais. Legal, não perca. Tudo isso é aqui na Avenida Marechal Floriano Peixoto. 3663. Telefone, Alexandre. 3017-7301. É só correr e aproveitar, não é? Venham, venham. Venham.